Eu sou o padre Elenildo Pereira. Como sacerdote, tenho o dever moral de conduzir as pessoas à verdade. Portanto, tenho algo importante para lhe dizer. Dia 2 de outubro, através de nosso voto, exerceremos nosso dever de cidadão. Porém, não devemos esquecer de exercer também nosso dever de cristão. Cristão não seja Judas nesta eleição. Judas traiu Jesus com um beijo. Nós podemos traí-lo com nosso voto. Cristão que vota em quem apoia o aborto, traz Jesus. Cristão que vota em quem apoia a ideologia de gênero, traz Jesus. Cristão que vota em quem apoia a legalização das drogas, traz Jesus. Cristão que vota em partido comunista ou socialista, traz Jesus. Cristão que vota em candidato declaradamente corrupto, traz Jesus. Cristão, não traia Jesus com seu voto.